De volta com o Espaço Feminino, então hoje nessa reuniãozinha, esse conversa de mulher de sexta-feira a gente vai pensar sobre pessoas infantilizadas, lembrando uma coisa muito importante o diálogo aqui colocado em nenhum momento é uma afronta para você não há possibilidade de dedinho e riste e ficar apontando, nada disso porque inclusive o movimento para crescimento é constante nós mesmos muitas vezes nos deparamos com atitudes infantis da nossa parte que é preciso que a gente veja, olha e diga assim isso aqui é imaturo, eu posso crescer aqui, eu posso ficar diferente então aí a gente vai, anda e cresce e é esse o nosso propósito de trocar com você e não desvalorizar tudo aquilo que você já fez até agora que foi o melhor que você pôde fazer a ideia é só pensar é isso meninas perfeito, lindo pensar, melhorar, botar em prática, tudo que a gente vai estar ouvindo hoje com certeza podem começar que eu vou tomar a água de Deus a água não é venta não, tá? é a água de Jesus porque é água filtrada você já é linda, e ela sempre pergunta e a gente pergunta é a água de Deus? não é a venta não é a água, só que ela está filtrada ô Neide, quando você falou de assumir o papel, né? então se a gente fosse falar de relacionamento conjugal tem tantos homens quando, às vezes no início do casamento e depois mesmo de um certo tempo eles não assumem o seu papel, né? eu vejo muito isso e aí você vê por características pequenas é aquele homem que, de repente, faz do seu próprio quarto o admirável mundo de Bob entendeu? não tem? e aí fica esquisito, né? e aí eu vejo mulheres tentando acompanhar pra ver se resgata esse homem mas... ou ao contrário, amiga ao contrário tem mulheres que casam e querem levar todos os ursinhos pro quarto do cara também tem isso, né? o senhor, ele, não, não é o quarto ele, quando eu caio, o meu marido, amor, o ursinho não, o ursinho não então a gente também, tem, sério? que negócio de ursinho, amor, não é o quarto? não, a gente ganha tanto urso, que eu tive eu nunca gostei de boneca eu gostava de urso, de ganhar urso então a gente ganha urso a vida inteira e assim, tinha uns ursos super legais aí, quando eu engravidei do João aí eles estão falando, ah, agora você pode pegar os ursos e jogar lá para o João então a gente também, como mulher, a gente tem que se situar e uma das coisas que eu vejo, algumas vertentes da questão da infantilização é a gente ficar infantil, né? uma coisa que eu vejo, que é o desdobramento disso o comodismo porque você sempre acha que tem alguém que vai te socorrer quando você precisa então você sempre está meio agarrado a alguém na hora que você está no comodismo ou teu pai, ou a tua mãe, ou teu marido as muletas as muletinhas, exatamente então, o comodismo a gente tem essa facilidade então, outra coisa que eu vejo, vertente irresponsabilidade ah, eu vou comprar o que for, porque alguém vai pagar ou a minha mãe vai pagar, ou o meu pai, ou o meu marido, ou o meu tio ei, temos que crescer temos que ser responsáveis tem um versículo que diz assim muita calma nessa hora Marta é capítulo 1 Marta é capítulo 1, versículo 2 amiga, então são alguns desdobramentos essa questão da gente ficar infantil e a gente vai, se a gente não se ligar ao decorrer da vida fazendo umas besteiras e a gente nunca cresce e não tem a ver com a idade, hein? não, não não crescimento aí é emocional, né? exatamente e eu vejo agora, eu que tenho o João tem coisas que eu já falo meu filho, eu sempre, quando ele caía eu sempre tentei não ficar assim porque eu acho que a criança fica, né? então eu falo, filho, levanta, vambora então hoje ele cai, ele nem é de chorar muito mas às vezes nós mães e já tem outro lado que eu também sou mais de proteger então a gente tem um pouco disso, de muita proteção então eu tenho pedido a Deus pra eu também segurar um pouco minha onda você tá falando uma coisa que me remeteu a uma história que uma mãe chegou comigo e me contou ela disse que ela cultivando esse relacionamento com o Senhor, né? essa coisa de deixar Deus agir na vida dela houve um momento em que o marido quis se separar dela e constituiu uma outra família casou-se novamente e quando as crianças dela os filhos dela tinham que ir pra casa do pai os meninos quando voltavam diziam que lá eles lavavam a louça que legal lavavam a louça só que eles tinham seis, sete anos e a madrasta e a madrasta botava os dois pra lavarem as louças ela ouviu aquilo e ficou indignada ela ficou muito indignada e ela disse meus filhos aqui não lavam louça e como é que eles vão lavar a louça lá? ela ficou muito indignada pensando em ir falar com o ex-marido e tentar achar uma outra situação pra isso quando o Espírito Santo falou com ela o seguinte filha não tire as pedras do caminho deles perfeito perfeito não tire as pedras do caminho deles e ela decidiu entender que aquilo era não seria maldição para os meninos seria bênção pra poder fazer com que os dois crescessem e foi exatamente o que aconteceu Deus trouxe livramento pra ela e ela não teve que se dispor com nada e não era aquele dramalhão todo só ia porque a madrasta precisando de ajuda e querendo também fazer fazer com que eles se sentissem mais juntos vamos fazer o almoço todo mundo junto botava cadeirinha aí eles aproveitavam pra fazer a baguncinha de lavar louça e ela colocava ali brincando com eles então era era o momento deles gostam a madrasta querendo fazer com que os dois interagissem e curtissem aproveitou aquela hora que eles moravam em apartamento daquela situação ali da cozinha pra poder lidar com os meninos e aí entender o que a louça seria uma hora aí ele botava plástico coisa bobagem e eles se divertiam pra caramba faziam um monte de espuma não sei o que não sei o que a minha essa minha minha querida me contou isso e falou que isso foi uma experiência que ela cresceu e permitiu que os filhos crescessem amiga as crianças elas querem se sentir úteis será que eu tenho reparado ontem eu ia guardar uns livros o João eu falei filho pega o livrinho pra mamãe que eu tô aqui na escada ele foi pegando um a um e dando gente você sentiu o máximo porque ele estava me ajudando a guardar os livros e ajudou mesmo ele se sentiu tão produtivo ei eu tô ajudando a minha mãe a guardar os livros né e teve um até mais pesadinho mas não era tão pesado ele eu falei minha filho forte hein cara de boca cara de boca mas assim as vezes nós protegemos tanto tanto que é nosso filho irmão e permitir que o nosso filho tenha contato com algumas realidades difíceis dificuldades ao invés de ir lá e tentar trabalhar aquele problema sem que ele mesmo se esforce pra que as coisas funcionem a professora veio de casa a professora me chamou a atenção não, eu vou lá falar com a professora não pode chamar a atenção do meu filho quer dizer não, deixa ele lidar com aquilo tá vendo ele brigar com um colega aí intervém e quer tomar as dores da criança quer dizer deixa ele ali né deixa ele ser burilado as vezes alguém é um esmerilzinho bom que sopra dá uma lapidada né porque tem gente que é esmeril tem gente que é esmeril que a gente tem que entrar em contato com essa pessoa só pra ela dar uma 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 borilada assim mas a gente vive o tempo todo querendo evitar esse crescimento é e depois a gente lá na frente vai ter pessoas que não conseguem enfrentar e assumir seus problemas né já comentei com vocês aqui que minha filha trabalha em posto de saúde e é muito comum as vezes casais chegarem lá discutindo por causa do filho porque aí geralmente é acusação do pai porque alguns pais até vão no conselho tutelar e denunciam a mãe porque a mãe não está tomando conta dos filhos direito sendo que a mãe trabalha e ele está em casa mas ele não se envolve naquele processo eu sou o pai sou o provedor já teve algumas vezes de denunciar a mãe chega lá e procurar processos mesmo abre processos porque ela tem a obrigação eu sou o pai uau então é muito fácil você estar num ambiente desse só como telespectador não se envolver com nada e a responsabilidade é toda da mãe se deu errado é da mãe se desientar de tudo amiga, mas eu quero abrir um parênteses aí e eu amo nossas amigas por isso quando você casar assim amor, me ajuda aqui a lavar uma loucinha é verdade me ajuda aqui num negocinho a mão estende a roupa ali no varal pra mim você tem mulheres que também eu vou só ampliar isso aí manda amiga manda manda amiga vai quando você fala assim lava essa louça pra mim não amiga tá errado lava essa louça pra gente é pra gente estende essa roupa pra gente perfeito então tem mulher quer roupa também na dele? é lógico a louça também na dele? é mas protegem tanto tanto ele não pode botar o prato ali porque não o homem é verilidade dele gente é cooperação não vai cair nada o Alexandre troca a fralda de João de vez eu falo amor, mozão me dá uma roupa pode achar amor ele troca entende o jeitinho deve lá você vira mas é cooperação semana passada me deparei com uma coisa muito interessante porque aquela coisa de proteção foi meu aniversário eu fui fazer um cachorro quente foi seu aniversário amiga? foi e aí eu falei pro meu filho nossa, eu tô toda atrasada como é que eu vou fazer ele, mãe deixa que eu corte salsicha deixa que eu descrasco alho eu falei, você mãe, quando eu viagem com meus amigos eu que faço macarrão eu que faço arroz você pensa que eu não sei fazer nada eu falei assim mas você sabe pastora você tinha que ver ele cortou aquela salsicharada toda certinha apareceu um mestre cortando tudo arrumando tudo falei, gente eu ali achando que ele não sabia fazer aquilo é simples descascou a batata toda pra fazer eu falei, gente eu ali, né achando que não, pô tadinho do Thiago tá cansado quando a gente você falou uma coisa muito apropriada quando a gente inibe o crescimento com essas atitudes de proteção pseudo-proteção nós estamos também evitando que o potencial da pessoa seja ativado total tem potencial embutido aí na vida de muita gente ué, minha filha nunca fez nada em casa você entra na casa dela é um brinco é igual a Rebeca é um brinco agora faz comida meu genro que lava roupa a roupa toda ele é que faz questão de lavar roupa ele escolheu amor, você cuida da carne eu cuido da roupa então eu fiquei boba quando eu fui lá no dia visitar eu falei, nossa essa coisa da gente o tempo todo o tempo todo rotulando você não consegue você não vai fazer você não dá conta você é o potencial que eu tô embutindo pode ser que aquela pessoa diga assim epa não eu posso fazer e eu vou fazer como você disse daquele filho que diz não, eu que vou pegar o ônibus eu que vou pode ser que realmente esse potencial seja desencadeado ativado pela própria pessoa mas pode ser que ela influenciada por alguém que pra ela é uma autoridade uma mãe um pai ou alguém que ela acha que tá lá no lugar do suporte saber então assim ela pode realmente falar assim realmente você tem razão eu não vou me movimentar olha não vou não vou estudar não vou trabalhar não vou fazer nada porque o tempo todo ela ouve assim você é um inútil você não presta pra nada aí ele então tá bom vou ficar ali e depois reclama uma pessoa reclama você não faz nada mesmo mas você sabe que o pior é você as vezes nem escutar isso a pessoa não fala você é inútil você é isso mas tuas atitudes levam é porque essa comunicação pode não ser só verbal porque você leva aquela pessoa pensando que ela não vai sofrer a gente faz de coração eu não quero que meu filho sofra só que ele vai sofrer tá embutido ali uma função de emoções ali que estão completamente né descontroladas e ela não tem consciência mas por exemplo a parte financeira meu Deus os filhos precisam saber o que você está vivendo porque eles vão sofrer muito mais quando de repente pronto aí vai sofrer e você pensa que tá amenizando não, não eu não vou passar não enquanto puder dar eu vou dando tudo que eu posso aí chega uma hora que não tem mais nada é a hora do sofrimento entendeu aí entra mesmo o sofrimento que você quis poupar quis poupar não, tem que saber de tudo olha esse mês vai ser assim assado acontecendo isso entendeu tem que ser porque eu já vi situações uma vez a própria Rebeca quando ela foi pra faculdade que ela queria uma ela queria um abatimento na faculdade então nesse dia ela falou ah mãe vai comigo gente fui eu acho que já contei isso aqui fui eu, minha irmã cachorro, papagaço só faltou isso a gente foi porque aquele jeito ia sair mas acho que não era bem isso a gente queria ir junto com ela porque ela queria pedir isso não sei o que que meu pai eu não tenho mais meu pai eu quero ir eu falei então você vai e coloca pra ela a situação aí ela foi só que na hora ela falou você vem mãe e eu tava ali né aí entrei gente aí era a assistente social lá da faculdade olhou pra mim mas por que aí quando eu começou a perguntar a Rebeca me olhava aí eu não menti em nada eu falei exatamente como era a nossa vida entendeu então aí ele só deu os meus pra dar ali o que precisava mas ela olhou pra mim ela não sabe não o que tá acontecendo na família ela não sabe dizer eu falei e ela sabia que eu era psicóloga e tudo eu falei então você tá certo você quer que eu me retire ela sabe sim ela vai falar pra você eu errei de ter entrado porque veio eu minha irmã cachorro papagaio aí ela falou assim não aí ela quando ela viu o que eu realmente falei que ia sair ela falou não você pode ficar e aí eu fiquei aí Rebeca foi falando tudo e no final até conversamos oramos que eu fiquei amiga da assistência social mas ela me sinalizou algo muito sério ela teria que ter entrado mas também a partir dali ela deslanchou pra resolver tudo dela tem um cordão umbilical que parece que é simbólico né é invisível é simbólico ele não tá no real ele tá no simbólico precisa ser cortado precisa exatamente e ah vai doer vai ser problemático é mas pensa pelo lado que vai ser crescimento é crescimento dói pros dois lados né pra gente e pro outro é porque eu acho que lá no fundo eu não queria que ela fizesse aquilo não mas vai dar não sei o que ela falou mãe mas eu quero ir mas ela queria que eu também fosse né mas eu acho que se na hora eu não caio na real ali e falo você tá certa a mulher quando sinalizou assistente eu falei você tá certa ela só mostrou foi o cordão umbilical aí eu fui lá e cortei uma filha só e tive muita dificuldade tô nesse processo ainda dessa separação porque hoje em dia ela já faz tudo resolve no início ela me ajuda aqui às vezes eu dava com a mãozinha depois eu falei não eu não tenho tempo tá na hora de você começar a caminhar sozinha e foi sabe foi de faculdade de pós-graduação estuda lá então ela se vira vai e volta aprendeu aí mas eu tive que soltar com o coração na mão lógico a gente fica né mas é um aprendizado pra vida dela é agora aqui também só uma eu sei que você tem a mente de Cristo e vai ponderar aqui o olhar até porque a pauta é sobre pessoas infantilizadas né as pessoas infantilizadas elas ficam comprometidas na sua independência na sua autonomia na responsabilidade agora aqui também nós não queremos promover o entendimento assim larga a mão do teu filho sabe deixa pra lá não é disso a gente não tá aqui levantando essa bandeira é o equilíbrio é o equilíbrio saber o ponto agora nós às vezes subestimamos nossos filhos sim o potencial que às vezes amiga vindo pra cá pra gravar eu cheguei pra João falei filho você vai pra casa da vovó vovô tá lá não precisa chorar você já tá um rapazinho não precisa a mamãe vai e volta tá legal gente ele saiu do carro deu tchauzinho você que ficou lá ó tá entendendo então às vezes tá chegando aí o dia das crianças né e tal as mães gente eu entro dentro dessas lojas é uma loucura o João carro 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 e começa então às vezes a gente tem que conversar com nossos filhos realmente sendo sincero pra eles a nossa situação filho tá difícil agora a gente subestima nossos filhos sim quer ver uma coisa legal pra não infantilizar a criança a criança quer um brinquedo quer alguma coisa então inspira ela convida ela a fazer a sua própria conquista de comprar o brinquedo faz um cofrinho pega um qualquer recipiente vamos planejar o seguinte vamos tentar colocar aqui moedas de um real se você não quer o presente X pro dia da criança então vamos nos planejar e aquele movimento com brincadeira aquele movimento com descontração muito bom ensina as crianças gente aí no dia das crianças o que foi que a gente juntou o que foi que você juntou vamos lá vamos lá ver o que você juntou aí aí vai aí a criança conta e vê aí já sabe o que o que tá contado já sabe qual o valor aí vai na loja ajuda ela a conferir o preço o valor com aquilo que ela pode você tá colocando teu filho com a base sólida você faz o que você pode fazer o meu cunhado ele faz muito isso com o Pedro ah Pedro eu quero um jogo pai então tá bom então vamos juntar o dinheiro até lá e aí ele vai juntando quando ele foi pra Disney agora gente ele levou mais de 400 dólares porque ele juntou o ano inteiro dessas férias que você quer comprar nas próximas férias então você vai juntar o seu dinheiro tudo que ele ganhava de aniversário mesada eu sei que ele levou mais de 400 dólares tem outro versículo que agora eu me lembrei que eu sempre dizia pro Isaac eu dizia mais o capítulo esse já é o capítulo 2 tá longo esse livro hein mais o capítulo 2 versículo 1 o céu não é perto é porque muitas vezes a gente quer tudo muito fácil não, muita calma nessa hora o céu não é perto vamos devagar Isaac ele é o céu não é perto né vamos com calma vamos trabalhar é pra acontecer e aí vamos crescer é verdade gente fatos que marcam a vida da gente a gente quer sempre estar compartilhando dividindo trocando com vocês é por isso que você vai acompanhar um fato que marca nesse fim de semana eu participei na minha igreja de uma feira de missões né no último sábado e nessa feira tem um pastor tem um pastor que foi falar nesse evento ele é missionário e é capelão prisional né e esse ano começou a falar coisas ali pra um público e que assim pra mim foi de grande impacto ele começou a falar do trabalho que ele tem feito nos presídios do Rio de Janeiro ele trabalha em praticamente todos os presídios né desde aqueles com menores lá em Bangu como os outros também começou a colocar pra gente as dificuldades que ele tem nesse trabalho e até mesmo nas igrejas ele começou a dizer lá pra gente que muitas vezes ele vai à igreja e alguns irmãos falam pra ele assim pastor você continua com esse trabalho aquele pessoal não tem jeito mais sabe pastor é e muitos até falando pra ele que aprovam cristãos plenamente a pena de morte ele falou isso tem me chocado muito porque tem vindo de pessoas que se dizem né são de Jesus são de Cristo né e ele começou a falar tantas coisas o que tem passado o início desse trabalho porque a mãe dele começou com esse trabalho nos presídios e hoje em dia ele faz do amor do que Deus chamou ele pra fazer do que ele tem passado lá dentro né da transformação da vida das pessoas que é o maior presente que Deus tem dado pra ele e nesse dia ele também ele levou duas pessoas lá que foram evangelizadas por ele nesses presídios né e um senhor lá um senhor forte alto ele falou assim gente vocês estão me conhecendo aqui mas eu era muito violento tinha perdido a minha família eu te fazia tudo de errado que vocês podem imaginar e eu entendi que Deus me colocou naquela prisão por vários anos pra eu conhecê-lo verdadeiramente e depois que eu conheci Jesus lá dentro mesmo estando preso eu estava livre lembrei muito do apóstolo Paulo né e que e começou a falar da importância desse trabalho na vida dele que hoje que ele está aqui fora ele não deixa de lá dentro fazer esse trabalho porque muitos irmãos precisam ver a palavra naquele lugar isso assim encheu meu coração de alegria primeiro eu comecei a louvar a Deus pela vida deles de pessoas que se dispõem a ir nos presídios nas cracolândias lugar que eu não tenho ido mas que Deus tenha me impactado que pessoas lá precisam ouvir de Jesus que naquele lugar pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus e aqui fora a gente fala assim ah não tem mais jeito deixa pra lá e ele falou lá muita gente não tem família muita gente não recebe visita e ele começou esse trabalho falando assim mesmo que a sua família tenha te abandonado o nosso pai nunca abandona nenhum de vocês e essa palavra tem sido assim falado constantemente lá e tem vindo muita gente falando não tem família não tem ninguém vem não tem visita mas o Senhor está contigo e esse trabalho tem prosperado em vários presídios do Rio de Janeiro eu louvei a Deus e louvo agora por essa palavra que ficou no meu coração quantas vezes a gente não faz nada quantas vezes como cristãos a gente critica quem está fazendo falando não vai lá não tem jeito mais está perdido e a gente acha até para os nossos muitas vezes nosso filho nosso marido não tem mais jeito está perdido sabe eu vi a transformação no olho daqueles homens que estavam lá falando comigo na minha frente e falaram eu fui transformado e esse mesmo Deus que transformou aqueles homens lá naquele passado transforma hoje que muito cada dia mais gente está sendo salva nessas prisões do Rio de Janeiro porque eu tenho grupos fazendo isso graças a Deus é o mesmo Deus que pode transformar o seu filho a sua família a minha vida isso me impactou me fez ver de forma diferente porque a gente acha que está fora a sociedade está à parte como cristão como pessoa cristã vamos nos envolver nisso todos pecaram e carecem da glória de Deus eu creio nisso eu creio no Deus que transforma vidas como eu vi ali me deixou muito feliz Deus é Deus aquele de ontem de hoje de sempre vamos a um rápido intervalo voltamos já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e é eu não eu Legenda Adriana Zanotto